Música Bom pessoal, para vocês que são do meu canal E para vocês que estão chegando agora Hoje nós vamos ensinar como reconhecer a taioba E como cozinhar a taioba Porque faz tempo que eu estou querendo mostrar Essas plantas que o pessoal não conhece muito São plantas comestíveis não convencionais Como a taioba, a serralha, o caruru, a bertalha Tem a hora pronobis e mais um tanto delas aí Eu gostaria que fosse o pessoal da roça ensinando Mas está difícil, o pessoal da roça está preferido Os mais tradicionais que nem a corve, a faça, a chicória Então eu não encontrei, então eu resolvi fazer Hoje eu estou contando com a ajuda do William Rafael Que é o seu nome? Isso Vamos mostrar a cara do William Rafael? Você quer aparecer? Aí William, é a primeira vez que ele está filmando Ele está me ajudando aqui, eu já dei as dicas para ele E vamos ver como é que sai, né? Sim Você está sentindo firmeza? Estou, mais ou menos Fala uma coisa, de onde que você é, Rafael? Eu sou de Taubaté Taubaté, nascido na cidade Nascido na cidade, mas quando eu era pequeno Eu cresci aqui também com meu pai Meu pai é daqui Aqui da roça? Isso Aqui do bairro do Raizeiro? Do bairro do Raizeiro Você cresceu aqui então? Cresci aqui Então você tem um pé na roça e um pé na cidade, né? E o que você está fazendo agora de trabalho? Eu trabalho no calipeiro Calipeiro? Isso Faz o que lá? Descasca calipto para vender como papel Tá certo E se você pudesse escolher roça ou cidade, qual que você escolhia? Roça Por que? Ah, bem melhor Maipaz, tranquilo Pra onde viver É isso Tá certo Então volta a câmera para você então Beleza? Beleza Pessoal, então antes de... Nós vamos agora mostrar a taioba e o inhame Eu vou mostrar as diferenças que tem dos dois Mas antes disso eu já vou deixar... Você pode chegar um pouquinho mais perto? Aqui ó Filma isso aqui ó Nós vamos deixar o alho de molho Porque quem já viu, a Teca já ensinou O alho de molho ele solta a casca bem mais fácil Aí a gente não perde tempo e não perde pedaço de alho Então você deixa de molho uns 10 minutos aí Na hora que você for descascar você vai ver como é mais fácil Vamos lá, ô Rafael? Vamos Me siga Tá aparecendo a minha cara aí? Tá Então pessoal, essa aqui era a minha horta Mas no verão choveu demais E eu tive muito trabalho Meu carro quebrou Então a minha horta ficou abandonada Virou esse mato Mas a taioba é uma planta que não morre Mesmo com a gente deixando ela largada Ela não vai morrer Isso é uma das vantagens dela Você pode Sempre que você quiser vai ter No inverno mais frio é que é mais difícil Nos climas mais frios ela vai meio que desaparecer Murchar Mas depois ela aparece de novo Então a taioba assim No clima que a gente mora aqui O ano inteiro praticamente tem Sempre uma folhinha boa pra gente usar A diferença do inhame e da taioba A taioba Ela tem a folha mais escura O inhame, a folha do inhame A folha do inhame Ela é mais clara Vocês botam uma do lado da outra Tá pegando as duas, belezinha? Uma do lado da outra Vocês veem A taioba tem um verde mais vivo E esse aqui tem um verde mais esmaecido É meio até esbranquiçado Do inhame E agora Outra diferença legal A taioba tem essa reentrância aqui Ela assim Nessa parte aqui Ela entra Faz um caminho aqui O inhame não tem isso aí Ele é bem pequenininho O da taioba vai até o talo central dela Tá? Isso aqui é uma outra diferença Mais uma diferença Na borda da taioba Pode chegar mais perto, Rafael? A borda da taioba Ela tem assim Como se fosse uma linha Determinando Aqui está um centímetro Mas quando a folha é menor Ela fica menorzinho também Mas sempre tem essa linha aqui O inhame Já não tem essa linha aqui Você não encontra essa linha no inhame Tá? É isso aí Então agora a gente vai escolher uma folha Uma folha mais nova Porque essas folhas mais velhas Apesar de dar para usar Pelo aspecto A gente até já não quer usar Porque parece que ela já está Com algum problema Então vamos pegar a folha mais novinha Que é mais tenra Eu sempre trago uma faquinha Né? Ó, essa aqui Você consegue chegar? Essa aqui Essa folha acabou de nascer Ó Ela está bem Bem tenrinha Tá? Então a gente corta aqui No talo O talo dela É uma parte que dá para fazer Tem gente que faz o talo também Eu uso só as folhas Mas dá para comer o talo também Então nós vamos pegar Duas folhas de taioba Então isso aqui já dá para Ok Acho que isso aqui já dá para duas pessoas Esse tamanho aqui de taioba Não sei se o Rafael vai comer hoje comigo aí É meio cedo É oito e pouco ainda Mas eu vou pegar duas folhas Vamos lá Vamos voltar para a cozinha Então gente Agora Vamos lavar as folhas de taioba Né? Isso é uma coisa simples Você pode fazer Não tem que ficar explicando Mas é isso aí Dá uma lavada A folha dela é bem É Ela não absorve sujeira Então é facinho de lavar É só para tirar essa sujeirada Que fica em cima É esse pó mesmo Que fica em cima Tá? Então o jeito que eu faço Eu tiro esse talo aqui Mas não precisa Dá para usar com esse talo também É só porque ele é um pouquinho mais consistente Ele demora um pouquinho mais para Para ficar mole E eu gosto de cozinhar pouco as coisas Então agora vocês vão Cortar a taioba Do mesmo jeito que vocês cortam a couve Pode ser rasgado também Viu? Não tem problema Não tem problema Não tem problema Você já comeu taioba, Rafael? Não Não? Não Quanto ano você tem? Eu tenho 22 22 Nasceu na roça e nunca comeu taioba Olha só, gente O pessoal da roça está perdendo uma comida aí Muito saudável Cheia de ferro E que praticamente não precisa cuidar Bom, agora nós vamos acender o fogo Eu gosto de usar uma panela de fundo grosso sempre E essa aqui é a minha frigideira de ferro Que dá para fazer quase tudo É uma panela de fundo fino Você vai ter que tomar mais cuidado com a temperatura Mas a de fundo grosso é mais fácil por causa disso Ela mantém uma temperatura mais constante E uma vez que ela pega calor Ela mantém mais tempo também Bom, agora eu vou contar para vocês como que eu faço a taioba Primeira coisa Um pouquinho de banha de porco Para essa quantidade Uma colher de sopa de banho de porco E aí nós vamos descascar o alho Que eu espero que ele já esteja Facinho de soltar Não está ainda Tinha que ter deixado mais tempo 10 minutos não deu Tem que ser mais Então, pessoal Dois dentes de alho Para aquelas duas folhas de taioba Enquanto o alho dá uma tostada Dourada, né? Eu vou lavar a taioba Então, essa história de lavar a taioba Eu já vi gente falar que não precisa Dá para jogar direto ali Mas parece que tem uns cristalzinhos Que acabam saindo na água Eu vou lavar Aí é uma lavada simples, ó Vocês veem que a água sai meio verde, né? É isso aí Dá só uma lavadinha E na hora que o alho estiver dourado Eu gosto que ele começa a dourar mesmo Dá um gostinho diferente Então, pessoal Na hora que o alho começar a dourar Começar a querer ficar marronzinho nas bordas A gente joga a taioba A hora do sal Sal é a gosto, né? Cada um bota o quanto eu acho que é bom Eu dou uma tampada Eu acho que daqui dois minutos Para mim já está bom Aí eu deixo isso pronto Enquanto eu estou cozinhando Um feijãozinho aqui E um arroz integral Que é para o meu almoço Aí, pessoal Ela mocha igual uma couve Já está pronta para comer Tá? É isso É muito simples Agora eu vou deixar ela ali Do lado do fogão Tirar da chapa, né? Ó E prontinho E é isso Gente Vocês viram como é fácil fazer a taioba? Taioba dá para ter até Num canteirinho Assim de Sei lá Meio metro quadrado Você consegue plantar a taioba Você sempre vai ter a taioba E vocês viram? O jeito de fazer É muito parecido com a couve É praticamente a mesma coisa da couve Então não tem mistério Taioba Você tem verdura o ano inteiro em casa Falou, gente Obrigado Até o próximo vídeo E aí, Rafael Quer experimentar um pouquinho na taioba? Quero sim Quer? Vamos experimentar um pouco Então é para já Vamos preparar um Você quer garfo ou colher? Pode ser garfo Garfo Então aí, ó Se sirva Eu vou filmar você Vai lá, vai lá Tem até um arrozinho já pronto Só que é O arroz meu é sem sal Se quiser pegar o arroz sem sal Quer botar o arroz? Não 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 Ele tira o chapéu para comer, né? Ó, fala a verdade, hein? Se tiver ruim, fala Tem um gosto diferente Mas é bom Não é ruim, não É É Não é ruim, não É bom Está mais com arrozinho, feijão É, então Tem que comer com outras coisas Não quer botar arrozinho aí, cara? Não 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 Bom, tio Dá para comer? Ótimo Mas é assim Só na precisão Ou é uma comida que... Não Dá para comer sempre Dá para comer sempre? Beleza Primeira vez que eu estou experimentando E quando der rumo eu falo Mas é bom mesmo É bom Bom Então, se quiser muda Eu arrumo para você aí Beleza Arruma o mundo Você já planta na sua casa Bom Porque é isso aí Pode experimentar vocês Que é ótimo Que legal Valeu E quando der rumo eu falo Obrigado.